Bom dia, bom dia pessoal Mais uma vez aqui filmando pra vocês O cemitério De Los Angeles, mas vai gostar do cemitério Assim lá no cemitério hein gente, vamos lá Eu filmei pra vocês Esse tempo aí tinha um vídeo, filmei o túmulo Daquela estilista famosa Francesa, a Coco Chanel Gabrielle Chanel E hoje Eu vou entrar aqui no cemitério E vou filmar de novo Só que com No verão né Tudo bonitão, verdinho, aquela vez que filmei Tava seco, então vamos dar Filmada aqui no 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 cemitério De Los Angeles, na Suíça Pra quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira Tenho esse canal, moro aqui na cidade De Los Angeles E faço vídeos Mostrando a cidade de Los Angeles Aqui e suas curiosidades E eu vou filmar aqui pra vocês Cemitério de Los Angeles Um deles né, tem vários cemitérios Olha que bonito aqui ó Os túmulos Tudo muito verdinho E eu vou filmar um muito importante Que eu gosto É a Coco Chanel Aí ó Vai de você pesquisar aí no Google Vou deixar alguma coisa na descrição Aí você pode ver Sobre O túmulo da Coco Chanel Sobre ela né Tem filme dela No Youtube É muito legal Ela é uma revolucionária aí na Na moda feminina Em todos os aspectos Tem um outro barão também aqui Enterrado Importante Vou mostrar pra vocês ali Olha que bonito a entrada do cemitério Top das galáxias Essas árvores aqui Chorão Parece tipo um chorão Uma fonte O cemitério é bem grande Bem grande mesmo Cemitério de Bois-de-Vous Cemitério de Bois-de-Vous Aqui tem alguns Esse cara aqui foi Enterrado aqui ó Uma figura importante aí Na história Várias outras São os dois mais importantes né A Gabrielle Chanel Morreu em 1971 Eu tinha um ano de idade Quando ela morreu Nasceu em 1883 Tem várias outras Personalidades aqui Esse outro aqui ó Deixa eu ver se consigo focar aqui Meu amigo Paulo Félix Vai fazer Nos comentários aí Alguma coisa Explicando sobre Cada um deles ali ó O Pierre Cobirta Eugênio Cada um tem uma história Vou deixar por conta de vocês A curiosidade pra pesquisar Aqui é o mapa do cemitério Aqui é o mapa do cemitério Pra vocês verem É bem grande né Opa Tá fora de foco Aí E o túmulo dela é aqui em cima gente Vamos dar uma Se eu não me recordo Se eu me recordo né Esse barão Eu não achei outra vez O túmulo dele viu Mas Depois eu vou ali Pra mim é limar Agora tá verdinho Que bonitinho que tá aqui Aqui tá aquele Paul Robert Que a gente viu lá na fachada Aqui tá Dominique Antonini Não sei Deixa eu espirrar aqui Tô gripado Paul Ri Joana Aqui tem mais um Humberto Bundinho Mas tudo gente Muito antiga viu Pessoal aí que Morreu há muitos anos Aqui tem mais um ó Bárbara Comentói Uma coisa assim Família Eu gosto de cemitério Vou falar a verdade Mas só Acho que tem mais uma Gabriela E aqui é o túmulo da Coco Chanel Já mostro pra vocês Ali em detalhes Aqui ó Mais um Esse aqui ó Deixa eu ver quem que é Esse cabra aqui Tal de Charles Então tá Vamos Vamos filmar aqui Olha como tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Gabriel Chanel Agora tá bonito Agora tá bonito É uma quadra especial Aqui Tem uma fonte Aqui ó De água É uma quadra especial Bem Bem bonito Onde ela tá aqui É muito grande o cemitério Beleza galera Um abraço Então Espero que vocês tenham gostado Dessa curiosidade aí Do túmulo da famosa Estilista francesa Coco Chanel Que tem o perfume Chanel 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 número 5 Fala que é Chanel número 5 Foi o quinto perfume Que ela É Aprovou né Experimentou Cheirou Que ficou a fragrância Do 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 Chanel Número 5 Um dos perfumes Mais conhecidos Do mundo né O Chanel Eu Proposto Eu não gostei muito não Tem uma amiga minha Que mora lá em Genebra Que usa E a Bia Já tem vídeo Com a Bia também E tem um vídeo Que eu vou postar Esses dias A Bia falando Em suíço alemão Lá no hotel Onde a gente foi passear Na França Na festa De São Torsano Aí tem o vídeo Da Bia falando em alemão Vou mostrar pra vocês Como é bacana Curiosidade Muita gente Que não sabe né Que a Coco Chanel Tá enterrada Aqui no cemitério De Lausanne Gabrielle Chanel Tem uns filmes Muito bonitos Sobre ela A história dela A vida dela Eu não vou Como se diz É Falar muita coisa Porque São várias coisas Não vou entrar Muito em detalhe A intenção Era filmar Mais ou menos O túmulo aqui E mostrar pra vocês Tem um túmulo Que tem um castelinho Ali ó Também não sei O motivo Mas tá aí Damien Murra 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 Murri em 2003 É uma honra Tá enterrado aqui Perto do túmulo Da Coco Chanel Um abraço galera Se vocês gostaram Do vídeo Dá um joinha Se vocês tiveram Alguma coisa Pra comentar Vocês comentem Eu vou pôr Algumas coisas Na descrição Do vídeo dela E o meu amigo Paulo Félix Também vai ajudar Com a pesquisa Que é um inscrito meu Que ajuda a gente A pesquisar E sanar dúvida Tá bom Abraço galera Valeu Obrigado Um bom domingo Pra vocês Lembrando que estou fazendo Minha caminhada Matinal Perder um pouco Da barriga Valeu galera Um abraço Tudo de bom Lindo lindo né Bom galera Terminamos ali né A gente viu o túmulo Mais algumas informações Pra gente fechar o vídeo né E alguns célebres Personagens aqui Aqui tem São alguns A ecografia Da Grande Cruz Que tá aqui Ali Naquele Vou mostrar aqui Pra vocês Fazer que eu não mostrei Tá aqui nesse carreirinho Aqui ó Tem um Tá vendo lá Uma grande Aqui tá ruim Por causa do reflexo Do sol Tem uma grande Cruz ali Ó Tá vendo lá No fundo E ali tem Uns símbolos Ali Olha lá Tem alguns símbolos Nela Cravado E lá mostra O que significa Tá Vou mostrar pra vocês Ali Ó Então tá aqui ó Algum símbolo Aqui ó Telegama Sáquio Monograma Grego completo La Colômbica Não sei o que que é Lesepi Levine Leagnô La inscrição É E E E Ecription É La La Lombe De Catacum De La Monograma Latam E que mais A Cocô Chanel Que vocês viram ali Original Gabrielle Chanel Dito Cocô Chanel Modelo Estilita Francês Célebre Por suas Criação Da Alta Costura E De Perfume Ela É A Origem Da Casa Da Cada Alta Costura Chanel A Liberação Ela Esteve Exilada Na Suíça E Residiu A partir Do Ano De 53 De Fevereiro Após Quinze Anos De Inatividade Parada Cocô Chanel Abre A Nova Casa De Costura Ela Estava Com 71 Anos E Seus Feitos Na Rompe La Luzana Restou Para Ela A Linha De Predilection Não Me Lembro Agora Que É Ela Descende Paris Do Quarto Do Ritz Em De De Janeiro De 1971 Está Enterrada No Cementer De Bodevaux Sobre As Cinco Cabeças De Um Leão Que Era Signo Dela Da Astrologia Essa Cultura Sobre Um Estilo Sobre A Cultura Sobre Um Estilo Está Na Tumba Dela Recoberta Por Flores Brancas Mais Menos Isso Desculpa Meu Francês Ainda Na 100% Mas Deu Para Mais Menos Entender Beleza Galerinha E Aqui Tem O Cara Que Criou Um Vocabulário Um Dicionário Larousse Do Francês Também É Famoso Inter Caralho Inter Criou De Criou O Clássico Dicionário Louros Legal Né Uma visão Bonita Céu Bonito Domingão Lindo Céu Anil Tapa 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 Das Galáxia Saindo Aqui Do Cementério Continua A Caminhada Que Eu Já Parei Não Achei O Túmulo Do Barão Rapaz Paulo Félix Falou Aquela Vida É Ali Perto Não Sei Do Que Mas Não Achei O Cara O Túmulo Dele Por Aqui Esse Deve Ser Coronel O Cara Do Valé Valesano Muito Bacana Vários Vários Túmulos Aqui Bonito Aqui Cementério Top Das Galáxias Olha Só As Florzinhas Galera Dá Deixou Interessante Se Você Não Gostou Fala Também Por Que É Pra Gente Tentar Corrigir Vamos Ver O Que É Que É É Esse Monumento Ali É Uma Tumba Uma Tumba Tumba Ou É Só Um Ah É Só Acho Que Alguma Coisa Da África Do Norte Alguns Que Aos Soldados Franceses E Voluntários Da Suíça Que Partiram De Lausanne E Morreram Sobre O Front Né O Nome Dos Guerreiros Os Capitães Que Morreram Na África Do Norte Deduzindo Mais Algumas Coisas Aqui Soldados Morreram Em Lausanne Legal Homenagem Aqui Beleza Vamos Carpir O Gato Da Aqui Agora Aqui Tem Mais Um Tumba Nossa Tacumba Olha Com São Bonitinho Aqui Dormadinho Nossa Estamos Com Muita Gripe Muito Bem Cuidado Aqui Poxa Deixa Ver Se Nesse Aqui O Cimenteiro Do Cabra Não Achei O Cimenteiro Do Tal Do Cobertão Eu Sei Que Aqui Perto A Vez A A Procurando Uma Tumba Bem Grande E Acaba Sendo Uma Pequenininha Olha Que Subnome Rapaz Érica Teofanopoulos Bá Olha Que Árvore Linda Rapaz Aqui É Descansar Sombra Dessas Árvores Mesmo Bora Lá Isso Aí Copinho De Vela Viu O Vento Derruba De Cima Das Tumba Tchau Tchau Coco Coco Chanel Minha amiguinha Sempre Venho Aqui Ver Onde Que Tá Esse Cabo Safado Rapaz Esse Barão Aqui Que Eu Não Achei Ele Não Esse Cara Ele Fica Me Olhando Não Parece Que Ele Tá Olhando Olha Tudo Que A Lá Que A Fica Olhando Gente E Sai Pra Lá Sim Vai Aqui É Entrada Cemitério Vocês Vão Viu É Muito Bonitinho Olha Entrada Olha só Que Top Carreirinho Chique Valeu Beleza Valeu Galera Um Abraço Dá Um Joguinho No Vídeo 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 Vídeo